JR Systems, são 15 anos de mercado, aqui você conta com bom atendimento, com financiamento, sempre tem a configuração que você procura e o detalhe importante, exija sempre produtos originais, né Sérgio? Originais é aqui na JR, se você quiser aqui ó, o Windows, o Office, você vai procurar e vai achar os melhores preços conosco. Agora, ele montou aqui, por exemplo, algumas opções pra você, começando com... Ó, essa aí é uma máquina boa, bonita e barata, é um Dura 850, com monitor de 15 pra viu, por 1299, ou 0,24 de 91,50, isso aí é pra... Entra no teu bolso, pessoal. Tá, agora se quiser montar um pacote, vamos lá. Ó, se quiser falar de um pacote completo já, com cadeira, mesa, impressora e monitor aí, do jeito que você tá vendo aí no vídeo... Um pouquinho a mais só, né? Ó, isso aí vai ser tranquilo, ó, 1699, 0,24 de 119,45 reais. Olha, você leva tudo isso, vai pagar um pouquinho só pro mês, que não dá nem pra sentir, e já tá, já tá bom pra começar. Tá bom, agora se você quer uma super máquina, um Atom XP de 1.8, pessoal, com monitor de 15 polegadas da ProView, esse aí tá por 1599, ou 0,24 de 112,45. Se quiser uma outra configuração, Sérgio? Fazemos qualquer configuração, fazemos o que você precisa, na realidade, nós estamos aqui pra te atender, melhor condição. Agora também faz atendimento à empresa, né? Atendimento à empresa, o que você precisar, a gente vai até você. Então conte com a JR, são dois endereços que tem Zona Norte, Zona Leste, telefone... 39314545. Vem.